Era uma vez na cidade de Salvador, em 1990, um grupo de jovens atores e atrizes que resolveram investigar sua linguagem e seu ofício. Cláudia Queiroz, Miulo César, Jorge Mascarenhas e Nádia Turenco, com o Marcelo Prado, me ajudaram a construir essa Josefina, a cantora dos raros. Foi uma provocação, um belo dia eu cheguei no espetáculo deles, no final do espetáculo, era a última apresentação, e entreguei uma cópia do conto de Kafka. E falei, leiam aí, e deixei com eles. E depois de lido, a gente resolveu fazer esse espetáculo. Era um momento em que os artistas estavam sendo criminalizados, perseguidos, discriminados, onde as políticas públicas para a cultura eram zero, ou menos que zero, eram contra. E a gente precisava falar sobre isso. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso de novo. Não é à toa que Josefina reapareceu numa fita VHS de Jorge, e a gente transcreveu para o digital. A qualidade técnica do vídeo é bastante sofrível, mas a qualidade de registro é preciosa. É a última apresentação que Nádia Turenco fez com a gente dessa peça. Ela foi para Paris logo depois e trouxe de volta um grande repertório, um grande conhecimento que multiplicou, que compartilhou com muita gente. Esse renascimento de Josefina é uma homenagem à Nádia. Ela está aqui, ela está no teatro, ela continua. Seu espírito, seu talento, sua arte eram grandes, são grandes, vocês vão ver. Se divirtam, pensem, reflitam sobre Josefina e sobre o papel do artista em uma sociedade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Leis e o Sentismo, né? Aplausos Nossa cantora chama-se... Você sabe, né? José Pira! Você sabe, né? Vocês nunca a ouviram? Estou perguntando, perguntando Vocês nunca a ouviram? Ah, senhores, esse silêncio é confirmador e lamentável Porque quem não a ouviu não conhece o dedo tanto Eu posso te garantir que não existe ninguém Mas ninguém mesmo, aqui em seu canto não há rebate Prova o seu valor, já que em geral Nossa raça não aprecia a música Isso é muito... Ai, que loucura! É, é, recapitulando Nossa raça não aprecia a música Isso é muito simples de entender Nossa vida é muito dura E embora tentássemos esquecer as nossas, digamos, preocupações cotidianas Não poderíamos nunca levar-nos a coisas tão distantes de nós como a música Apenas José Fima é uma exceção Não adoração Não adoração Não adoração Não adoração Não adoração E além disso, sabe comunicá-la É a única! Não! Com seu desaparecimento Desaparecerá também a música Não se sabe até quando Entre nossas crianças A CIDADE NO BRASIL 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 As lendas mencionam isso E até se conservam canções Que por certo já ninguém sabe cantar Portanto, Reni Temos uma certa noção do que é o canto E é evidente, amiga Que essa noção não corresponde ao canto de Josefina Claro que não É claro que não É claro que sim Então, canto Não será na verdade um simples chiado? É um absurdo porque é um absurdo, querida Todos sabemos que o chado É a artidão artística do nosso povo Sure Melhor, não uma artidão Porém uma característica Que é uma total Todos estamos, minha Sua puta! Ai, ninguém me ocorre Que este ar seja uma arte De nada, chiado sem dar nenhuma importância a isso Até se percebessem E muitos de nós nem os que já sabem Que o chado é só de nossa característica Que é certo que Josefina não canta Porém, chia Eu até acredito que suas gozas Nem chegue com o chado comum Enquanto ela não consegue lixar Um mero trabalhador da terra Pode lixar o dia inteiro Enquanto trabalha Sem se cansar Isso é certo? Então as pretensões artísticas de Josefina Que pretensões artísticas? Como pretensões? Prefensões, mulher E eu estou parca nas suas insinuações E respeito de Josefina De qualquer forma A gente resolveu um enigma Do imenso efeito de seu plano Mãe... Tá... Tá... Ai, Josefina... Não... Mas o que ela emite é mesmo um simples teatro É, veja bem, veja bem Se alguém se coloca bem distante Ou melhor Se para por a prova Seu discernimento Tenta distinguir A voz de Josefina Quando ela canta No meio de outras vozes Mal consegue ouvir Um vulgar Cheado É... Que mal se diferencia Com sua fraqueza Ou com sua delicadeza Ó... 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 Mãe... Se se sai de a tifera Já não se ouve um sangue cheado Ó... 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 Compreendendo sua arte Eu preciso não de ouvir-la Mas também vê-la Ó... Não, não Segui a loucura Ó... Ó... Canção da dificuldade De descascar em ossos Entrada É... Ator? Deus da voz e da quase todos E quem é surdo se virar Ninguém é mais artista do que cantor Cantor? Conceder a canção com Deus Diz as caras nozes E com medo Você come a nós que eu te casco E com vida bater E quem é mais artista do que você Amor? Você come a nós que eu planto e colho Depois deixa o acolho Ninguém é mais artista do que você Cantor? Você verá canção com Deus Descascar as nozes E comer, comer, comer E comer, 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 comer E comer, comer, comer Hahahaha Hahahaha Eu não! Quando você vai! Quando você vai! Sua! Sua! O que? Né, eu não! E eu não, eu não, eu não, eu não... Coderão de 어이� weighs 2... Coderão de um monte de bisschen porção! Aman��을 seriously. Aman belevenisto, aman! Primeiro- Intellivual! Primeiro- Intellivual!! Pinto... Meu irmão! Meu irmão! Perdão! Perdão! Meu Deus, eu não diria! 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 Estou cansada! Cansada de plateias vazias! Sou a alma de vocês! Sou eu que, nos momentos de perigo, os alimenta, os salva! E ainda tem gente que ainda é determinado, e com a justificativa de que eu causo a ruína econômica do povo! Muito bem, senhores opositores! Esta modesta cantora está à disposição para qualquer inspeção que o senhor te queira realizar! cantar! É! 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 O que eu gosto é de cantar! É! Eu canto! É! 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 O que eu gosto é de cantar! É! 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 The É! O É! não está nas mãos de quem produz música, não. Eu sou a luz de vocês. No meu vida inteiro, o que eu tenho feito é ampliar, iluminar e embelezar a vida do meu povo, deste povo sofrido, que só será respeitado quando sua criatividade vier para o primeiro plano de atendimento. E o que admita é essa criatividade? O canto, senhores, o meu canto. Os senhores precisam entender que não podem acabar comigo, não. Vocês? Então vocês entendem, né? Eu sei que vocês entendem, ó. Entre nós três, correm. Mas eu estou aí cansada. Tenho uma sensação clara, clara, que com o meu desaparecimento, o canto desaparecerá completamente com o meu presente. O que eu não achava presente, assim, uma vez, o que alguém, como com frequência acontece, se referiu assim ao seu chiado tão popular. A realidade se referiu muito timidamente, não é? Mas pra ela tem mais do que o suficiente. Eu nunca vi um sorriso tão sarcástico e arrogante como o dela naquele dia. Que ela é a personificação da perfeita delicadeza? Ah, custa a creio. Ah, custa a creio. Ah, custa a creio. Custar a creio pretinha. Ela chegou a aparecer francamente vulgar. Porém, sua grande sensibilidade me permitiu aperceber-se e ela dominou-se. Ah, a papai Josefina! Engraçado. Ela sempre nega qualquer relação entre a sua arte e oceana. E se ela seja despreza, faz sensação de opinião contrária. E aí eu gosto até de ódio de conversar. Calma, calma, calma. Isso não é mais simples vaidade? Não é já uma coisa. O que eu quero dizer é que nós, os opositores, não a admiramos menos do que a multidão. Ei, Josefina quer saber de mera admiração? Ela quer se admirar exatamente da maneira como prescreve. E a oposição só é possível de longe, porque quando se está diante dela, podemos compreendê-la. O que xia, quais são os tiados? É verdade, não são os tiados. Não são não, Josefina é filha de Oxin. E não é que se apaixonou por favor. Não é que se apaixonou? E não. Não, não, não. Como chiara é um de nós, sabemos inconscientes. Poderia se supor que também no auditório de Josefina ouve-se chiado. Encanta-nos sua arte. E quando estamos encantados, chiamos. Mas a história de Josefina não chia, a água não silêncio total. Que é como se nos tornássemos partícipes da anelada calma que envolve o seu canto e da qual o nosso chiado nos afastaria. Por isso nos calamos. Para ilustrar melhor o enxeratamento criado sólido. Aconteceu uma vez que uma boa criadinha começou a chiar enquanto Josefina casava. Pois bem. É exatamente a mesma coisa que Josefina nos fazia ouvir ali bem diante de todos. Os seus papos cada vez mais débeis. E no meio do público. Aquele chiado infantil e involuntário. Logo chamamos e desejamos para que ela se calasse. Mas isso era absolutamente desnecessário. Porque a turma criadinha desse retirada de terror e de vergonha. Enquanto isso Josefina lançava o seu... Chiado em Rá. Vai para o meu fila! Nos fonteiros, nos fonteiros sempre acontece assim. Qualquer unharia, um chiadito que seja, lhe serve de pretexto para realçar o seu canto. O que foi? Onde? 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 Já passou, já passou. Onde? 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 Tem que se esgotar tão horrívelmente, não pra frutar, mas pra obter algo fogamente parecido com o chinhado habitual do marido. Mas... com chinhado... Jovelina... Jovelina giganta... Jovelina giganta... Jovelina giganta... Porra de ma... Jovelina... JOSEPINA... JOSEPINA... JOSEPINA GIN... JOSEPINA GIN... JOSEPINA GIN... JOSEPINA NON PLANTA PORRA NILUMA! Não faltas, não. CAUQUANTA PORRA NILUMA! JOSEPINA GIN... JOEPINA GINTA... Josefina é maluca, Josefina é filha bastarda de Mandurce, Polícia e Guimarães Ela veio pra resgatar a memória nacional, ela é aquela que foi sem nunca ter sido Josefina é filha bastarda de Mandurce, Polícia e Guimarães Calma, eu tenho que até achar que ela não encanta, mas essa impressão é que, por trás, o povo desaparece E, subito, também nós nos submergimos um sentimento da multidão que a escuta silenciosamente Para reunir o povo com ela, para reunir em torno dela uma multidão de gente do nosso povo Um povo faz sempre um movimento Basta, Josefina Basta, Josefina, entre abrir os lados, jogar a cabecinha para trás e adotar a posição que indica que ela vai cantar Pode fazer isso ou que queira, não é necessário que seja um lugar visível de longe, não Qualquer canto escondido, escolhido ao acaso, segundo o capricho do momento, serve A notícia de que vai cantar se espalha imediatamente e logo lhe acordam procissões inteiras É claro que às vezes surgem inconvenientes É que, Josefina, canta de preferência em tempos de agitação Múltiplas, provocações e perigos, no seu clima sempre nos reunimos divergentes E, apesar da melhor vontade, não conseguimos reunir tão diversa Quanto, Josefina, desejaria Que fez seu brigado a esperar Que fez seu brigado a esperar A esperar sem perder sua atitude grandiosa Que sem olvidar é o suficiente Então, se foi, completamente Moriata Faja, uma palautação Maldite, mal do povo vir final Até chega a morrer Ai, Josefina Até chega a morrer Josefina Maldite! Mas, que mesmo semelhante com luta Prejudique a sua reputação E a mulher te mantém suas exageradas pretensões Todos os possam satisfazer Sem que ela saiba, enviou-se em exageros para colocar mais público Nos nossos lados ficam sentinelas postadas que valem cirais para que todos se aprecem E isso continua até se formar um auditório tolerável Eu vou cantar sozinha Sem ninguém Eu não sei cantar sozinha Sozinha eu fico nervosa Eu não sei cantar assim Eu só sei cantar para muita gente É um palco enorme onde eu posso decorrer para lá, para cá Assim com essa plateia vazia e dispersa Eu não sei cantar Ainda possima Ainda possima esse esboço de anção para me atrapalhar Como eu ia dizendo? Eu não sei cantar sozinha Uma realidade, uma realidade mesmo Eu não sei nem se é um canto Mas isso também me interessa Não é porque ninguém sabe o que é um canto mesmo É Cota Isso me deu uma história É uma história muito triste Eu nunca contei ela para ninguém É que eu queria ser assim Capoeira Não, eu perdi Eu tive que iria passar com tablespoon Dez minutos de idade Foi tão triste Eu nunca contei isso Para mim É que eu quero me dar o bem Meu Deus! Meu prazer, minha, assim você me atrapalha, coração. Fique quietinha, então. Isso me lembra uma outra história que eu vi. É a história de ninguém que você conhece, né? É assim, uma garota vem andando com o rei por uma estrada. Aí o Pimper entra. Quem vem lá na estrada? Na estrada não foi ninguém, mas já sabe! Mas que olhos que sem você que conseguem ver ninguém. Os meus, por mais que se esforçam, só conseguem ver alguém. Mas nunca, nunca esta à distância. Epa! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É a minha filha, ela não assistiu, ela não assistiu. Olha aí, filha. Não sou que eu, mas eu tô muito desculpa. Mas eu não vou, mas eu vou. Eu vou embora! Você quer isso? Foi difícil, ele tá três anos comigo, mas é um negócio! Toma, Gracia, e eu brigava na rua! Ai, meu Deus do céu! Isso não é difícil, eu não sabia! Mas o que que é bom é incomodar-se tanto por causa de Josefina? Folha! Calma, bebê! Ah, esse é um cabelo muito difícil de resolver, tá? Poderíamos resolver esse problema muito facilmente Se fosse possível assegurar que tem um negócio em relação ao seu canto O povo é ligado a Josefina incondicionalmente Incondicionalmente? Não, 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 não! Esse não é o nosso gato, né? Nosso povo... Nosso povo desconhece a adesão incondicional Um povo como o nosso Que ama especialmente a astúcia, ó E a prosa superficial, superficial Ah, esse povo não pode entregar Incondicionalmente já nada! E Josefina sabe disso muito bem E justamente contra isso ela luta com todo o vigor da sua débil Gardana E o senhor! E o senhor! Ah, Josefina! Vocês sabem quem eu sou? Eu sou Josefina A única cantora de vocês A única cantora desse povo tão sofrido É através da minha voz Que vocês podem se expressar Através da minha voz Vocês podem expressar todos os seus medos Todas as suas emoções Sou eu quem peço em volta a felicidade que vocês perderam E o que eu peço de vocês é muito simples Eu quero que conhecimento de vocês A admiração de vocês Não A admiração só não Eu quero que conhecimento Porque afinal de contas Eu me entrego pra vocês Só eu quem salva daqueles momentos de perigo É uma questão da minha voz Que vocês podem recuperar as forças para aquelas situações Agora Por tudo isso que eu faço Eu mereço um pouco de reconhecimento E existe uma maneira muito simples de vocês Reconhecer todas as escolhas que eu faço de vocês É... Eu não precisava, cara Além de cantar Além de cantar Eu não precisava ficar o dia inteiro na bicha de banco Ou atrás de uma escrivaninha Ou ficar carregando essas coisas de um lado pro outro É que esse tipo de cantar É que esse tipo de cantar me cansa Me cansa na minha voz Que aí eu não posso... Cantar pra vocês Cantar é o meu trabalho E o responsivo de cantar nem se preocupada É o responsivo desse tipo além de trabalho Agora... Tudo que eu peço é um pouco de reconhecimento Sim Mas... Se vocês não fizerem isso do meu pedido Nunca mais eu me canto Just a moment... Just a moment... O povo é ligado a Josefina Mas não é incondicionalmente Não é ela Isso é verdade Mas, por exemplo Não seriam capazes de rir-se dela Não? Dizem que muitos aspectos de Josefina são visíveis E o engraçado é que apesar de toda a miséria Dessa nossa insistência O riso é alterado de certo modo Nosso companheiro habitual Sim, mas de Josefina não nos vimos Ah, não... Isso nunca Imagina Não... 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 O povo cuida de Josefina uma imagem como um pai cuida da criança que lhe estende sua mãozinha. Você sabe bem se para pedir ou para exigir. Poderíamos pensar que o nosso povo não é capaz de desempenhar essas funções paternais, mas na realidade, e pelo menos nesse caso, as desempenha admiravelmente. Mas ninguém se atreve a falar desses assuntos com o Josefina. É a escarneira de vossa proteção. É a escarneira de vossa proteção. Escarneça ali, ó. O índio tem que lavar. Eu estou a limitar. Sua rebelião é pura, 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 pueridade e gratidão infantil. E o dever de um pai é ignorá-las. Josefina não só não acredita que o povo a protege, como acredita que ela é quem protege o povo. É, na realidade, ela não me salva em nenhuma posse especial. É fácil lá se levantar o papel de salvador do nosso povo. Um povo fodido que não tem o que comer. Um povo sem memória que entrega seu destino nas mãos de ladrões, que usurpa o seu direito sagrado de cidadãos. Um povo que... Oh, que excesso! É, fácil, fácil. Ainda mais quando esse povo é conhecedor, profundo, rosto da morte. Quando ele é tímido, não é hoje o homem não ficar tímido. Apenas aparentemente tímido nessa atmosfera de audácia. E além disso, povo tão fecundo. Ai! Como arriscado. É, fácil, 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 fácil. Ai, Nini, é fácil considerar a posteriori do salvador do povo, que sempre soube de algum modo salvar-se a si mesmo. Mesmo à custa de sacrifícios que estremecem de espanto do floreador. Mas seria verdade que, nas situações angustiórias, discutamos muito melhor do que em outras horas após esses exemplos. Ai! É! É que as ameaças assim suspensas sobre nós, não é? Tornam-nos mais silenciosos. Mais dóceis. Eu diria assim, até mais humildes à dominação de Josefina, não é? Para. 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 Você quer parar? Para com isso, tua maluca! Eu cansei! Cansei dessa choradeira de artista, entendeu? Não é artista, minha filha! Artista tem mais a que se foder, viu? Tem mais a que se foder! É pra tirar a roupa agora, né? Aquela cena de tirar a roupa é agora, né? É pra tirar a roupa! Aí, ó! Tirei a roupa! Fiquei lua, mas não vou cantar, porque eu é que não vou passar o dia inteiro atrás de um bichê de banco e vim de noite aqui cantar feitas peruas e a raiva! Eu quero é comida! Eu quero é grana! Eu quero é o dia vivo presente na minha voz! Mãe! 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 Essa é a minha opção que deu! Essa! Tirei a roupa! Fiquei lua! Mas não canta! Mãe! 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 Sua arte não passa tão advertida! Mesmo no fundo estamos preocupados por coisas muito diferentes! E o Silêncio reina! Não sou mexido aqui na cana! Tem gente que nem vale, que prefere ter o almoço na pele do vizinho. E sua tempinha aparece no canto, e se forçar, se não assumirem seu cenário, mas na alto, o mundo lhe chocando, e isso, não podemos pegar. E nos filmou que... Esses chiados que lançam e mandam novos do pancreio caos do lenço. Chegamos com uma mensagem do povo dele, a cada um de nós. E o tempo estiado de gente é fina, em meio dos momentos difíceis de graves decisões, é quase como uma miserável injustiça do nosso povo, em meio ao turbudo do mundo hostil. E, Josefina, impõe-se, com seu fio de voz, com seu fio de técnica, impõe-se no chegar à alma. Ah, mas bem pensado nisso, nesses momentos, não suportaríamos o verdadeiro artista do canto, não suporto nem mais apoio de nós, e nos retirariam de nem sensatez de tal possível. Se nos concorre, porque é como nós, que Josefina jamais descubra que a escutamos justamente porque ela não é uma grande cantora. É claro que o pressentimento disso é lá de ter, não é? Porque senão, por que motivo negaria assim tão apaixonadamente que a escutamos? É, mas continua cantando do mesmo jeito e procura passar com chiados esse pressentimento. Mas eu acho que Josefina é a voz, a voz do nosso povo. Que povo? O povo! 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 Canção do povo deste país. O povo! O povo! O povo! O povo! O povo! Aqui é terra de ninguém, aqui nesse lugar, aqui nesse país, somos velhos demais, muito cedo, não há tempo pra cantar, aqui nesse lugar. Perigos demais por aí, bandidos demais por aí, meninos demais nos sinais, quantos vão sobreviver? Eis aqui esse lugar, e não há que ter medo. Não há tempo pra pensar, aqui nesse lugar. Eis aqui, e não vale chorar. É preciso morrer, 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 morrer aqui nesse lugar. As coisas demais por aí Coisas demais a fazer Gente demais nos quintais Bebendo e caindo demais Suando e fedendo demais Sonhando e sonhando demais Sonhando e sonhando Então, como já fiz anteriormente Esse povo é um povo totalmente abasicado É um povo que não valoriza a própria música Que não valoriza a própria cultura Que não valoriza as artes de uma forma geral Então, é um povo muito negro Muito fecundo, não é? Que é obrigado a viver para a questão do trabalho Para a questão da sobrevivência Então, é isso mesmo Um povo que tem uma vida muito difícil Você caiu de problemas como inflação Desemprego Planos econômicos constantes E etc E etc E etc Então, é um povo que tenta recuperar Rescatar uma certa felicidade Que já perdeu E é um povo que sonha Sobretudo é um povo que sonha E esse povo se diverte Como assim? Uma imagem Cinema Glamour Noites de gala Diversão Ah, mas bem Esse povo não é Tem uma característica Muito respeito E como é a relação desse povo assim com Deus? Como assim? O princípio A luz O Big Bang O Big Bang O Deus nessa forma Esse povo é alienado? Como assim? Como assim? Ué, ó Quando um povo vive uma estrutura ínfima Sobretudo pelo analfabetismo Pauperismo Ele passa da condição de povo A massa alienada Ou seja, alheia 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 Bem feliz Bem feliz Bem feliz Alheia Os problemas sociais e políticos É um povo que se deixa levar pelo emocional Que vota em quem faz grandes esforços Em troca de pequenos peitos Entendeu? Você conta de algum problema kármico? Como assim? Karma Com o peso de outras encarnações Bem, esse povo E as crianças As crianças são Bronquinhas Como assim? Se os papais Não Se os papais cuidam do Aselho 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 De seus baixinhos Os baixinhos É Esse povo é racista? Como assim? Como assim? O povo é cruz Racista é aquele que crê na superioridade de certas raças E é por causa deste princípio Que a raça branca ou ariana Esclavizou índios Negros E exterminou Milhares de judeus Passando por cima Da atividade Não da cultura e sensibilidade Daqueles seres humanos E é Passando rumo humano O-Oh-ooo-ô-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh O que é? A boca? Desculpa. A boca? Se comporta? Ah, nesse particular, gostaria de abrir o parênteses e fazer um pequeno síntese. Sexualmente, como é que esse povo se comporta? Como assim? Como assim se esse povo é um povo aberto do orgasmo coletivo? Pois não. Se ele prefere o sexo a dois? Não. Se os homens namoram alguns homens? Pois não. Se as mulheres... Não. As mulheres? As mulheres não moram assim com as mulheres? É... E a... E a... E a... E a... E a... E a... E a posição da mulher... A... A posição da mulher na sociedade? Como assim? Bom, bom, bom. Já diz que o Maurício a sociedade faz a distinção pelo sexo, homem e mulher. Simplesmente, tem que ser! E com a tendência disso, os direitos de um eram diferentes dos direitos do outro. E a tendência hoje em dia é fazer a identificação em gênero. Mulheres e mulheres passando a ter direitos, deveres e oportunidades iguais! Viva a funceta! Viva a funceta! Jogatina representa algo mais pra esse povo tão demínico. Não é você? Não é você? Não é você? Vamos começar a conversar? Lucas, você. Sobretudo nas épocas mais difíceis, apenas os muitos jovens se interessam pela cantora no local. Aparentemente, eles olham com espanto. Olham como esses tiram os lábios para fora e como espelham o ar entre seus bonitos e insiemeiros. Vem! 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 Chão! Todos olhem como desfalece, de pura admiração, de atribuições que ela mesma obtém. Eu aproveito esses esmaios para levar-se a novas e cada vez mais incríveis perfeições. Mas a preta tem a massa do povo. É fácil perceber. Recolhe! Recolhe-se! 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 Aos seus próprios pensamentos. Aqui, nos prédios internaus entre as lutas, o povo... O povo! O povo! O povo! Ai, povo! O povo, sonha! E, em meio desses sonhos, ressuscou a intermitente o chiado de Josefina. Elas chamam o canto precioso. Nós, grandejamento. Mas, de todos os modos, esse é seu lugar apropriado. Mais do que em qualquer outra parte. Quase nunca encontraram a luz em cada momento mais adequado. Alguma coisa ali está do nosso pobre palé de França. Algo de uma felicidade perdida que não pode encontrar-se mais. Mas, também, algo de nossa vida ativa, cotidiana. De suas pequenas alegrias, incompreensíveis e, contudo, incontidas e impossíveis de esquecer. E tudo isto expresso, não mediante sons grossos, mas suaves, murmurantes, confidenciais. Às vezes, um pouco loucos, naturalmente, são chiados. Por que não? O chiado é a pala de nosso povo. Apenas que muitos tinham a vida toda e não sabem. Mas, aqui, o chiado se livra dos grilhões da vida cotidiana e, ao mesmo tempo, nos livra. Durante um breve instante. O chiado está no lugar deste o próprio pala de França. O chiado está no Main. O chiado está no março. O chiado está no março. Apenas que a gente aos pais e os pais. A CIDADE NO BRASIL 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 DE COLOCÁ-LO CADA VEZ MAIS AO ALcântico de todos Mas... CORTEM-LE O SUBITELES CORTEM-LE CORTEM-LE A CABESSA Uuuuuh... Isso não é ser utilizado... Olhe... Olhe quem roda na roda deste As mocinhas que querem casar Os mocinhos a fim de grana Pra comprar um carro Os executivizinhos a fim de poder E dólares Os casais que sacam cheiros Um do outro Mas segurando uns Eu não faço parte disso Está fora da roda Não segurar nenhuma Feito eu Não seguro ninguém Não quero picas A não ser um canto Sim... Não canto Não canto pra audiências vazias Lanço meu olhar gelado Sobre a plateia E me retiro incondicionalmente Eu sei do fastidio que eu exerço Sobre as pessoas Eu uso um pouquinho isso, sabe? Eu sou uma cantora técnica E de muita técnica E você veja que a boa técnica tem seu peso E nem todos estão dispostos a pagar por ele, né? O que eu luto é somente pelo direito de me dedicar integralmente ao meu canto Ao aperfeiçoamento da vida técnica Até atingir o máximo das minhas possibilidades É por isso que eu luto E é por isso também que eu mantenho a minha decisão Eu não vou mais cantar as coloraturas Não, é duro Mas eu preciso de um pouco de compreensão Compreensão Eu fico muito magoada com essa falta de reconhecimento Eu chego até ali Ai... Machucar... Mas mesmo machucada Magoada e incompreendida Eu continuo me entregando de corpo e alma pro meu público Eu... Eu quero estar no fundo do olho de cada um Eu não busco produzir obras de arte Eu aspiro apenas mostrar o meu estilo Humano O mundo transborda de realidade Eu não quero a realidade, eu quero a magia Sim, a magia é o que tem que mudar as pessoas Eu não canto a verdade Eu canto o que deveria ser verdade Se isso é pecado Que eu seja amaldiçoada para sempre Melhor Mas muito melhor assim Eu posso estar completamente fora de moda Mas eu sou socialista Sou filha de um funcionário público Que trabalhou a vida inteira ter um bem público E eu quero uma sociedade que possa ser baseada neste princípio idiota Mas que é a minha sociedade real Se é inerente à natureza humana competir E ser atraída só pelo público Então foda-se a natureza humana Foda-se Eu sou da natureza do meu pai E não dessa jantar que eu vos falava daí Mãe... O povo sente Que se embriaga de mim O povo tá comigo e eu tô com o povo O meu povo me ama Sabe o que precisa de mim Do meu canto Que eu lhes dou novas forças Desculpe, eu fico um pouco emocionada O meu povo sabe que eu os salvo e me protejo É pra eles que eu empresto a minha alma Mas apesar disso eu não tenho a minha decisão Pode que você esteja sendo como rígida com relação aos coloradores Mas não as cantarei Eu vou voltar atrás E isso é um aviso apenas Voltar atrás seria atrair a ninguém mesmo E aos meus princípios Princípios Eu vou usar todos os recursos Ouçam bem Todos os recursos à minha disposição E agora venceu Aaaaaaah Chega Muitos acreditam que John B. Que me aposta sua insistência Por que se sente envelhecer Por que sua voz me enraquece E por tanto parece que chegou o momento de travar a terra da batalha e conseguir o reconhecimento. Pois bem! Eu não creio nisso! Toda vira não seria a Jancê. Vira, se isso for do certo, pra ela não existe felice nem debilitamento da voz. Se algo existe, não existe felica por cinco instâncias anteriores, não. Porém, obrigada por uma loja interna. E opa! Aspirarou a mais alta, e não porque momentaneamente o empadreça menos da atressível, mas porque é a mais alta, e se dependesse dela, se dependesse dela, querendo ir uma mais alta ainda! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O caminho de Josefina, dequilo, logo chegará o momento em que seu último chavo foi, que se apague para sempre. Vicerão! É estranho. É estranho quão mal essa astuta calcula, tão mal que penso que não calcula nada, que apenas se deixa levar pelo seu destino. E nosso mundo não pode ser senão triste de estima. Ela mesmo abandonou o canto. Ela mesmo respeitou seus poderes que obtendo sobre nossos corações. Não pode obter esse poder de descolher nesses corações. Apenas um pequeno episódio da eterna história do nosso povo. Esse povo superará sua perda. Apenas um pequeno futebol. Mas eu não vou esquecer. Apenas um pequeno número de pessoas. Para nós não será fácil esquecê-la. E nada é distinto. O que faremos para nossa família e comprar os direitos? Não era nossa reunião antes também, silenciosa? Quando a Josefina estava? Era um momento em vida de Josefina, algo mágico e uma simples acordação? Era seu chiado mais firme e mais forte? O que será na lembrança? Não era assim talvez porque em algum sentido Josefina era imortal? Que a sabedoria do nosso povo admirou tanto, tanto o seu canto? Talvez nunca ficamos muito afinal de todas. Olha! Chissui! Ah! Vocês já estão cansados de saber quem eu sou. Eu adoro cantar. Mas não para pouquinha gente assim não. Eu gosto de cantar para uma multidão de gente do nosso povo. Eu sei que vocês adoram poder cantar. Eu sinto. Aquela história de tirar a mão é metáfora de verdade. Mas pode não tirar se eu não quiser. É importante tirar? Stewart! Já está Chevrolet. Passando um dia ao meio de uma ponta. E ai jantar. E aíshua? Ok! Jesus! Avancarem a tua sala de furniture do nosso mundo, e ai não ainda de toa О, Tchau, tchau. 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 Tchau. Meu amor 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 Nós da companhia de interesse E quem vai substituí-la E quem vai substituí-la é a Tereza Raul Que está ali Que eu gostaria de subir seu palco Aplausos Nós gostaríamos muito de compactuar essa despedida com vocês Porque Nádia é uma grande Josefina E a Josefina gosta do aplauso do público Por favor, por favor, por favor, eu aplaudo às beouras Aplausos 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 Aplausos